Música 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 Tranquilo Você consegue enxergar lá, João? Mais ou menos Você está com óculos? Os números ali Você consegue enxergar, João? É verdade, não Quantos segundos tem? 45 segundos, 46, 47 Também não? Não Não? É, João A gente tem que conversar, né? A vida está difícil Salve, salve Queridos inscritos e inscritas Aqui do Canal Terra Negra Estamos aqui em uma Semana turbulenta na política Turbulenta no Terra Negra Entre tapas e beijos Estou aqui Estou aqui Eu, Pessoa Vitor Augusto Lá do João Marcelo Madureira Torres O lúcido, sensato e psicólogo do Terra Negra João Marcelo Madureira Torres Décimo sétimo semanário Décimo sétimo semanário Começando décimo sétimo semanário Justamente Com os dois Os dois queridíssimos aqui Que é o Kim Jong-un Filho do Kim Jong-il E neto do Kim Il-sun Kim Il-sun E o Donald Trump Descendente de irlandeses E é presidente dos Estados Unidos Que inclusive João Marcelo Nós temos que dar O feliz aniversário Desejar o feliz aniversário Para o Donald Trump Aniversário Aniversário do Mr. Donald Trump Imagino que a festinha Vai ser um regabof legal Isso, regabof Regabof da minha época mesmo É gíria dos anos 70 Ele vai chamar o pessoal Para a casa dele Vai fazer um conviscote Um conviscote Esse é o 72º aniversário Do Donald Trump É Então eu não sei se A gente pode chamar ele De conservado Ou se a gente chama ele De umpa-lumpa Mas Mas está aí Nosso querido Donald Trump 72 anos 72 anos E como tudo É muito simbólico Ele coloca uma 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 Como é que chama? Gravata Uma gravata Gravata vermelha Em homenagem A Coreia do Norte Então Não necessariamente Homenagem A bandeira americana Também tem vermelho Tem vermelho Tem vermelho pra caramba Agora que eu reparei As duas bandeiras São vermelho, azul e branco Estão achando De ser uma reunião De esquerdistas Isso aí Eles são Lulistas Olha a estrela vermelha Guevaristas Cheio de estrela vermelha ali Que isso E aí professor João Marcelo Madureira Torres Depois eu vou ler a chamada Como de praxe Sim A chamada aqui Da Deutsche Welle Inclusive Nós perguntamos O que era a Deutsche Welle É verdade No semanário anterior E uma Uma nobre Inscrita aqui do canal Falou que era A Onda Vermelha A Onda Vermelha Tudo a ver com a Que é a Onda Vermelha Não, posso te ver? É a Onda Alemã Deutsche Welle e a Onda Alemã Onda Vermelha Não esquece a Onda Vermelha Ato Fálio E a chamada Não, não tem nada a ver com isso não A chamada da Deutsche Welle é a seguinte Donald Trump e Kim Jong Un Assinam acordo histórico No dia 12 do 6 Vulgo Dia dos Namorados Aqui no Brasil Então o Bromance foi firmado Entre os dois E a chamada é a seguinte Os líderes dos Estados Unidos E Coreia do Norte Se comprometem Com a completa desnuclearização Da península coreana Trump Promete dar garantias de segurança A Coreia do Norte Então a base de tudo é o seguinte Primeiro vamos contextualizar Muita gente não entende Qual que é a importância Dessa contextualização Eu vi gente reclamando Por exemplo que tinha muita reportagem Falando sobre o hotel Que eles estavam Falando sobre quanto que Singapura Tinha desembolsado Para eles estarem lá E tudo isso É carregado de simbolismo E carregado de significados O Paulinho Nosso correspondente internacional Que ainda vai chegar aqui Então nosso correspondente Lá dos Estados Unidos Ele fez uma analogia Bem interessante Que ele falou assim É como se fosse um álbum De figurinhas Quando você olha Para uma figurinha só Daquela seleção Você não vê muita coisa Você não vê muita importância Naquilo Mas depois Quando você cola Todas as figurinhas E olha de longe Depois você vê o álbum completo E aí sim Você consegue entender A importância Daquilo tudo Então a lógica é Tudo é carregado de simbolismo Na geopolítica Então o hotel que eles ficaram Fica na Ilha Centosa Em Singapura O hotel chama Capela Tá? Uma noite Uma pernoite nesse hotel São 5.771 euros Tá? Isso é um troco de bala Já estou programando inclusive Um instante nesse hotel Justo Acho que deve ter um pacote Da CVC É bem acessível A gente vai levar A nossa sacolinha do EPA Aqui A gente vai levar Lá E de EPA não Esse cara tá lá Comitivo E aí é o seguinte Em relação a segurança A segurança foi reforçada Essa ilha Ela tem 5 km quadrados E 1690 moradores Tá? Em Malaio A Ilha Centosa Quer dizer paz e tranquilidade Olha o tanto de simbolismo Que se tem Isso é porque o simbolismo É à toa Tá? E nessa ilha também Além de um hotel Que é o Capelo Hotel Tá? Que é um hotel Deve ser 2 estrelas aí Uma estrela no máximo Você tem campos de golfe E estúdios da Universal Além de um parque aquático Então é uma vida Deve ser uma vida muito pacata Nesse local Tá? O edifício É do século 19 Tá? Dos anos 1880 Era uma casa de oficiais britânicos Da artilharia real Faz sentido ser uma casa De oficiais britânicos Uma vez que toda aquela região Basicamente Era uma região colonizada Pela Pelos britânicos Pelo Reino Unido Tá? E aqui diz que É rodeado de jardins Com Com vários pavões Tá? Vários pavões Vários pavôs 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 Igual Alemães e alemôs É É E o resort Conta com 112 quartos Aí João Ascena Tem muito quarto Então você pode ficar despreocupado Vai ter o seu lugar lá Um pra mim Um pra você Justamente E aí Eu separei agora Os comentários de cada um Então Só um comentário Em cima disso Senhor Vitor Augusto Eu acho que Singapura É muito simbólico mesmo Lembrando que é uma região Estado Ela tá dentro da Malásia Mas ela tá com características especiais Econômicas É um tigre asiático E tá na borda do Estreito de Malaca Que faz a transição do Oceano Índico Pro Oceano Pacífico Isso também é muito simbólico Né? Porque na Na própria expansão marítima europeia Essa região foi a grande ponte Entre essa expansão da influência europeia No oriente Para o extremo oriente Né? Aquilo que efetivamente se convencionou Chamar de extremo oriente Então geograficamente É uma região De alto valor Muito legal E agora me vem na cabeça Uma outra coisa também Existem algumas críticas Lá nos Estados Unidos Em relação A escolha do local Porque muita gente critica O fato Por exemplo Do Trump ter Saído dos Estados Unidos E encontrado com ele Em Singapura Então Era muito mais próximo Pro Kim Jong Do que pro Trump Então É como se o Trump Tivesse feito Um esforço maior Para se encontrar É como se fosse Mais vantajoso Para o Trump se encontrar Com o Kim Jong Do que vice-versa Então essa É uma perspectiva Só que a outra Perspectiva é justamente O contrário Se você parar para pensar A importância do Trump De viajar para o Sudeste Asiático Justamente com essa faixa De contato entre Índico e Pacífico É muito grande Hoje uma das regiões Mais instáveis do planeta Terra É o Mar Territorial da China E o Mar do Sul da China Então quando você se aproxima Dos países do Sudeste Asiático Isso é uma aproximação também Diplomática, política e econômica Dos países asiáticos Isso é interessante para os Estados Unidos Então a partir do momento Você tem uma visão Que é uma visão contrária Do local Da escolha do local Mas pode ter sido Uma visão Pode ter sido Uma escolha muito bem Muito bem pensada E bem interessante E aí Pulamos agora Para a fala Da Coreia do Norte Abre aspas A Coreia do Norte Asegurou Abre aspas Seu firme E inabalável compromisso Com a completa Desnuclearização Da Península Coreana Então Assume-se A desnuclearização Oficialmente Por parte da Coreia do Norte Vale a pena A gente lembrar também Que o pai Do Kim Jong Il Ele Já também Tinha Tinha firmado Alguns acordos Com os Estados Unidos E não cumpriu Mas Por enquanto Todos os indicativos Até porque Antes do encontro Ele já tinha Explodido A gente até deu A notícia do semanário Seu principal local De testes nucleares Então Esse depoimento Foi bem interessante E aí Isso foi um depoimento oficial Da Coreia do Norte Aí surge o depoimento Oficial Do Kim Gente Essa Esses encontros São muito engraçados O Kim Fala o seguinte Tivemos um encontro histórico Decidimos deixar o passado Para trás O mundo verá Uma grande mudança E agradeço ao presidente Trump Por fazer com que Esse encontro Pudesse ocorrer Então Altamente diplomático Não se comprometeu Sereno E evidentemente Ele não falou nada demais Nada que a gente Não esperava Que ele falasse Já o Donald Trump É um pouco mais Incisivo Nas suas falas Sim E prometendo Dar todas as garantias Possíveis Para a Coreia do Norte O presidente Americano Acabou afirmando Que ele vai Convidar E já convidou Quando tudo se acalmar Tá Ele queria Que o Kim Jong-un Visitasse a Casa Branca E depois Uma entrevista Que eu vou falar bastante Sobre essa entrevista Para a ABC Ele falou Que quando tudo Tiver concluído E a paz For efetivamente Alcançada Ele pretende Visitar Pyong Yong Essa É a fala Do Donald Trump Tá E Eles De acordo com o Trump Abre aspas Eles criaram Laços especiais Tá Nas poucas horas Em que eles Se encontraram Tá E de acordo Com o Trump E agora eu vou abrir Bastante Bastante coisa Dentro dessa fala Olha que interessante Olha só Aprendi que ele é um homem talentoso Na verdade o Trump não fala assim né Ele sempre fala com um biquinho Então aprendi que ele é um homem muito talentoso Ele Ele ama muito o seu país É o negociador de valor E que negocia em benefício do seu povo E aí 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 Olha só Nessa fala tem um ponto que eu queria chamar a atenção aqui O Trump falando O Trump falando Inclusive dizem as más línguas nas entrelinhas Que negociar no mundo Inclusive esse é um dos grandes objetivos pelo qual ele tem aquele aperto de mão tão característico né Porque de acordo com ele o aperto de mão é uma das maiores expressões de um negociador Já que é o primeiro contato que você vai fazer Que ele seja muito forte porque isso repassa uma visão muito interessante para outra pessoa Então quando o Trump abaixa do salto e desce do salto e coloca o Kim Jong-un na mesma posição que ele É complicado Isso na visão nossa brasileira tudo bem Mas para para pensar o que é a visão de um americano Sim Você colocando um norte coreano na mesma posição que você Pô quando você olha aqui ó as bandeiras estão enfileiradas elas estão equiparadas Elas tem o mesmo tamanho elas tem a mesma altura elas tem a mesma distância Então os dois presidentes estão falando no mesmo nível E você é um presidente dos Estados Unidos pô eu sou um americano Pô calma lá Você não tem que estar negociando nesse tom de voz com o cara As coisas não são assim Então existe uma fatia da sociedade americana que questiona essa postura do Trump Você não tem que descer do salto tanto assim também não Eu vou corroborar muito o que você está falando pelo seguinte Ele está negociando com o comunista Justamente Nós temos que entender que o DNA político do Trump é de uma direita nacionalista Direita essa do partido republicano Que durante a Guerra Fria foi Teve as políticas mais duras de enfrentamento à expansão do comunismo E que teve como foco a Coreia do Norte Um dos focos né Vamos lembrar da doutrina Bush Que considerou por exemplo a Coreia do Norte como parte integrante da lista do eixo do mal né Então quando você coloca esse aspecto negociador Esse nivelamento Realmente para esses setores mais conservadores da sociedade estadunidense Eu creio que eles não olharam com bons olhos essa situação não Justamente E vale a pena inclusive também frisar O João acabou de citar aqui Falou assim ó Um espectro voltado à direita de parte dos republicanos Gente só para evitar comentário desnecessário A gente não está falando que republicano é de direita e democrata de esquerda tá Então foi só uma exposição do João Então a gente sempre tem que tomar esse cuidado né Porque se não vai aparecer a galera malucaça de pedra aqui e se comer E aí é o seguinte Nesse documento assinado A gente estava até trocando ideia aqui antes de começar a gravar o semanário No fundo no fundo o documento assinado não significa nada Nada O King John 1 pode rasgar isso amanhã O Trump e Idem e continuarem a mesma coisa No documento especificamente não tem como eles vão fazer Mas tem onde eles querem chegar Então são pontos diferentes Eu não sei como eu vou desnuclearizar Como por exemplo os Estados Unidos Vão acompanhar o processo de desnuclearização Lembrando o Trump acabou de sair do acordo nuclear com o Irã Justamente por questionamentos acerca dessa fiscalização do seu programa nuclear Sim Então quando o Trump é questionado ou quando qualquer diplomata estadunidense Se é questionado eles acabam tergivizando que é um tema que o João Marcel gosta muito Eles acabam saindo pela tangente Porque efetivamente Eles ainda não bolaram esse tipo de plano A resposta é sempre muito clara Eu vou deixar aqui nos comentários A entrevista do Trump Que foi bem interessante E ele falando que Isso aí vai ficar ao encargo do Mike Pompeo Que o Mike Pompeo Já foi direcionado para lá em outros momentos Para a Coreia do Norte E ele vai deliberar toda essa função para o Mike Pompeo Então de qualquer forma Eles ainda não sabem como fazer tudo Eles ainda não tem respostas para várias perguntas Mas eles sabem o que eles querem fazer Então em tese os quatro pontos que eu vou citar aqui São justamente os quatro pontos baseados em uma utopia entre aspas Olha só Primeiro ponto Ambos os países irão unir seus esforços para construir um regime de paz estável E duradouro na Península Coreana Então o que isso significa Tem até um artigo do Observador Observador é um jornal português E muito interessante Eu também estou quase assinando o semanário Dá vontade Quando você começa a ler essas Dá vontade de você assinar o Observador Dá vontade de você contribuir com a Deutsche Welle Dá vontade de você assinar o Foreign Affairs Que eu já assinei também No mínimo Uns 50 euros por mês vai embora Se você assinar tudo Vai uns 50 euros E aí nessa postura O Observador tem uma reportagem interessante Que para quem é apoiador E para quem assina a nossa plataforma Está recebendo por e-mail E há reportagem sobre o que ler nas entrelinhas Sacou? Se você não receber esse PDF por e-mail Não tem problema que é só você digitar no Google O que ler nas entrelinhas do acordo E ele fala que sobre esse tópico Eles irão unir esforços para construir um regime de paz Não tem muito o que ler nas entrelinhas Porque isso não fala muita coisa Então aí ele só lembra Ele só retoma Que já existiram esforços de paz Parece que o único governo Que efetivamente não sentou com a Coreia do Norte Para produzir um esforço de paz Foi o governo Obama Mas em todos os outros governos Já existiram esforços mútuos E que não deram certo Então nesse primeiro tópico É um primeiro tópico muito vago No segundo tópico Assinado nesse acordo Agora em 12 de junho É o seguinte Estados Unidos e Coreia do Norte Elas se comprometem a estabelecer relações de acordo Com o desejo de seus povos Pela paz e pela prosperidade O que que dá para tirar disso Nas entrelinhas e nas falas De ambos os chefes de Estado O primeiro é uma fala muito polêmica Extremamente controversa Eu acho que é a fala mais controversa do acordo É o ponto mais nevrálgico do ponto de vista militar Que é uma possível retirada Indicada pelo Trump Dos 32 mil militares americanos Que foram destacados para a Coreia do Norte E lá estão E esses militares americanos Se juntam com os militares sul-coreanos Lembrando A Coreia do Sul é um dos maiores Tem um dos maiores Orçamentos militares do planeta Terra É um colosso militar E de acordo com a fala deles Esses órgãos Esses exercícios militares Eles são muito importantes Para a manutenção da paz Na península coreana Uma vez que moderniza Que treina Que capacita O exército da Coreia do Sul Contra um possível ataque da Coreia do Norte Beleza Isso Os negociadores Não abrem mão Eu fico imaginando E sinceramente Eu acredito muito No que eu estou falando aqui agora O Trump Falou isso da boca dele Porque A alta cúpula do Pentágono Quando viu uma fala dessa do Trump Deve Ele ter arrepiado Porque Não é possível Concordar com isso E novamente Pelo que a gente já comentou Em relação a Singapura A presença dos militares americanos ali Não se justifica só Pelo ameaça norte-coreana não Não A presença norte-americana ali O Bill Clinton Retirou as ogivas nucleares Em 91 de lá Então não tem ogivas nucleares Norte-americanas lá Mas A presença se justifica Pela importância geopolítica da região É um enquadramento geopolítico Pelo amor de santo Deus Você está Gente, você está nas barbas da China ali Você está no sopé da Rússia Você está Do lado da Coreia do Norte Fronteiriço com a Coreia do Norte E é sério que você vai tirar suas tropas de lá? De acordo com a fala Na entrevista do Trump Na ABC Que foi uma entrevista fantástica É rapidinho Então não tem porque não assistir São 12 minutos de entrevista Ele fala o seguinte Aí É o poder do discurso né Com certeza ele não pensava isso Mas o Trump falou assim O Trump justificou isso Como da seguinte forma Ah, eu sempre vi esses war games Esses exercícios militares E eu não via motivo para isso Era gastar dinheiro à toa E era Além de gastar dinheiro à toa Ele falou assim Ele falou com essas palavras Eu não sabia de onde saia tanto dinheiro assim Porque é caro Efetivamente é caro E aí ele falava Ele falou que Era muito provocativo Para a Coreia do Norte De fato não deixa de ser provocativo Para a Coreia do Norte Para a China e para a Rússia Mas É necessário para os Estados Unidos E quando que os Estados Unidos Vai preocupar se é provocativo Para alguém Provocativo para alguém Também é você ser parceiro De uma monarquia absolutista Da Arábia Saudita Se é provocativo para alguém também Então É a postura incoerente do Trump Que incomoda Isso incomoda muito Então O portavoz O portavoz da Casa Azul Que é o responsável Por fazer os depoimentos oficiais Da Coreia do Sul Ele inclusive falou assim Olha A gente Isso é um dos pontos Eu acho que Desde que começamos O nosso semanário Que funcionou Financeiro aí Mas eu não vejo Então isso vai Vai ser importante Financeiramente Para os Estados Unidos O terceiro tópico Então já trabalhamos Com dois tópicos O terceiro tópico É o compromisso De desnuclearização Que reafirma O compromisso assumido Na declaração de Panmunjom Agora no dia 27 de abril Lá na zona desmilitarizada Que é um compromisso Firmado entre O Kim Jong-un E o Moon Jae-in Que é o presidente Da Coreia do Sul Beleza? Então Como isso vai acontecer Eu já disse aqui No semanário Então De acordo com o Donald Trump Eles vão fazer Fiscalizações constantes A partir do Mike Pompeo Tá? E o quarto ponto É que Os Estados Ambos os países E principalmente A Coreia do Norte Vai recuperar E repatriar Inclusive Restos mortais De soldados americanos mortos Durante a guerra da Coreia De 50 a 53 Isso faz parte Do Do simbolismo Em relação a essa situação toda Vale lembrar que De 50 a 53 No escopo daquelas Milhões de mortes No conflito Na guerra das Coreias As tropas As tropas americanas Entraram em confronto direto Com tropas chinesas E tropas norte-coreanas Então Houve várias mortes De americanos lá E esses restos mortais Agora podem retornar A sua pátria Algo que é bem interessante Diga de passagem O ponto Que chama destaque Que o observador Deu destaque aqui É que Apesar deles colocarem Tudo isso De uma proposta Amistosa De repatriação De alguns De alguns Restos mortais De americanos E tudo mais Os Norte-americanos Investiram muito pouco Em relação Ao que se tem De trabalho Em condições precárias Na Coreia do Norte Então Eles podiam fazer Algumas exigências Bem mais incisivas Do que fizeram E aí Eu repito Aquela mesma história Assim Os Estados Unidos parecem Não ter entendido O tamanho que ele tem E a relevância Que ele tem Para o mundo Então Você parar Para pensar Que existem pessoas Em condições De trabalho Extremamente Precárias Análogos A escravidão Trabalhadores Forçados Trabalhadores rurais Que trabalham De dia Para ter O mínimo De comida No prato Almoço E nada Se comentou sobre isso Pelo contrário O Trump Na sua entrevista Ele falou que A população Norte-coreana Ama O Kim Jong-un O próprio Trump Que há meses Atrás Falava que o Kim Jong-un Era um ditador Perverso E que o Botão nuclear Dele era maior Do que o botão Do Kim Jong-un E que sente uma relação Muito calorosa Entre o povo E o Kim Jong-un Entra Nessa Nessa história toda Aqui Sabe De falar De se contradizer Com o que ele falou Há dois meses atrás Três meses atrás E de acordo com ele Independente do que aconteceu No passado Seja de desacordos Entre Coreia do Norte Coreia dos Estados Unidos Seja de falta de compromisso Da Coreia do Norte Seja pelo programa nuclear Seja pelas ameaças Tá Do seu Do seu homônimo lá Que é o chefe de estado Da Coreia do Norte Ele vai começar agora De um livro vazio Ele quer começar a escrever A partir de agora E reitero Um ponto Ele Às vezes Às vezes Não tem fala de presidente Mas às vezes Tem fala de personalidade Isso é uma fala Muito personalista Isso é uma fala Personalista Barra narcisista Quando ele explicita Para todo mundo Que ele é O único presidente da história Que conseguiu esse tipo De acordo E vai fazer aí 70 anos De problemas Em relação a Coreia E ele sendo O único Responsável Por isso Ele tá chamando A atenção para ele Não para os Estados Unidos Claro Eu entendo Tradicionalmente É o presidente americano Que faz esse tipo De mediação Haja vista O que o Reagan Já fez Haja vista O que o Bill Clinton Já fez Com os acordos de Oslo Então Foi o Reagan Que tava No Camp David Não foi? Não O Camp David era o Jim Carter Jim Carter Isso Com o Sadar e o Begin Isso Então Tradicionalmente É o presidente Dos Estados Unidos A fazê-lo Não de forma tão Assintosa E de forma tão Atrapalhada E despropositada Como que o Trump Faz Parece ser mais Um marketing pessoal Do que Uma proposta Importante mesmo Para a sociedade Concordo muito com você Tem um documentário Até que eu já Em semanais passados Indiquei aqui Que é o Roger Stone Get me Roger Stone Foi um dos caras Que Emulou Vamos dizer assim A candidatura Do Do Trump Inclusive Ele defendia a candidatura Presidencial do Trump Ainda nos anos 90 Então O cara Participou da construção da campanha Do Nixon Mas trabalhou na campanha Na campanha Do Ronald Reagan Né? Então É Ele é De um planejamento De uma estratégia Que é Maquiavel Estampado na veia É E exatamente Nesse caso do Trump Eu concordo demais Porque Eu Eu tenho muita Convicção Que ele já está Desenhando 2020 Ele já está Desenhando sua reeleição Ele joga pra ele Um cara que tem A história que ele tem Ele vai jogar pra ele Ele não é só Uma questão É Do interesse nacional Porque não é O acordo Nuclear Com o Irã Ele tem Muito mais Efetividade Do que o acordo Nuclear Ou esse acordo Com a Coreia do Norte Nem compara É E ele sai do acordo Então como é que você Você vai entender Que há um interesse Na política externa mundial Que ele quer cumprir Um papel de mediação Quando ele sai Do acordo nuclear Com o Irã Basta dizer que Quando ele sai Do acordo nuclear Com o Irã Eu acredito Que ele De certa forma Está atendendo A uma pressão Da comunidade judaica Nos Estados Unidos Que não é pequeno Quando ele faz Um atrelamento A essa condição De Israel A própria transferência Da embaixada E a questão Que eu acho Que é mais curiosa É que ele conseguiu Comprar briga Com a Europa Ele conseguiu Ele conseguiu Provocar uma cisão No núcleo ocidental Então assim Para quem Que ele está julgando? Então é Realmente O que você colocou Tem muito sentido É A efetividade Que está aqui Justamente Talvez até Além da situação Eleitoreira E Política Existe uma situação Econômica muito importante Ao sair do acordo Irã A gente Grava aqui na quinta-feira E aí na sexta-feira Normalmente a gente divulga o vídeo No sábado a segunda parte No domingo a terceira parte Quando tem quarta parte Na segunda Possivelmente hoje A nossa terceira parte A gente vai comentar A proposta de fornecimento De gás de X Dos Estados Unidos Para a Europa E aí você reduz A oferta De combustíveis fósseis Tanto da Rússia Quanto do Irã Para a Europa Então isso também Faz parte da estratégia Do Trump Em relação ao déficit comercial Que ele tem Com a União Europeia Porque Às vezes a gente Chama ele aqui De Incompetente Inocente Mas ele Também pode ter Esses lampejos Coisa que a gente Nunca vai saber Possivelmente A gente só vai saber Daqui a uns 20 anos Quando divulgar isso A visão estratégica dele É extremamente apurada No campo econômico Eu acho que Ela é extremamente apurada Agora no campo Da diplomacia Da política externa Da política internacional Especialmente No campo da cooperação Do multilateralismo Justo É um retrocesso Gigantesco Justamente Então para a gente Encerrar aqui Só com a fala Do primeiro ministro De Singapur O Lee Sien Lung Repita É o Lee Sien Lung E ele Coloca que O dinheiro É Menos importante Que o significado Dessa cimeira Desse encontro Entre o Trump E o Kim Jong Especula-se que Tenha sido gasto 20 milhões de dólares Que a Singapura Tenha gasto 20 milhões de dólares Hoje de manhã Eu já li um artigo Na Reuters Falando sobre O retorno Disso em termos De De Turismo Que no mínimo Cinco vezes maior Foi esse retorno Em relação a atividade Atividade turística Então Então Essa fala do Primeiro ministro também É toda furada Que ele sabia que ia gerar muita renda Mas a boa parte desse custo vem com os custos de segurança Então você tem segurança em relação a espaço aéreo marítimo O espaço terrestre Você tem também contra atentados terroristas Enfim Foram mais de 5 mil homens direcionados Realocados só para esse tipo de segurança E além disso 2.500 jornalistas Que foram custeados Essa ida foi custeada Justamente por Singapura Então você tem um custo só com esses 2.500 jornalistas De 5 milhões de dólares para levar até lá E o legal é que eles colocam também uma relação Só para você ter nossa Olha só Enquanto o Kim Jong-un com o Trump Que é um dos mais históricos Para os últimos Para a última centena de anos Ele foi 20 milhões de dólares Para levar uma edição da corrida de Fórmula 1 para lá São gasto 150 milhões de dólares Nossa Então A Fórmula 1 é realmente mais onerosa do que isso aí Então Com essa proposta toda A gente tem o encontro Que ainda vai gerar muita polêmica Que ainda vai gerar bastante coisa para a gente comentar Esse é apenas um podcast e um semanário gravado Para a gente poder começar as conversas sobre isso Possivelmente daqui a um mês, dois meses, três meses Isso aí vai voltar Olha, ele já habita praticamente 17 semanários Não tem jeito Não tem jeito Eu acho que se tiver um semanário que a gente não citou o Trump aqui Não é semanário Beleza? Eu percebo que ele vai estar no asilo falando Justamente Então Do mais A gente queria Convidá-los a acompanhar o episódio de amanhã do semanário A parte número 2 E convidá-los também a conhecer o nosso programa de apoiadores Que é o apoia.se barra terra negra E é justamente lá Para nós apoiadores A gente dispersa bastante conteúdo aqui Um conteúdo de Nesse caso desse semanário De 18 páginas Para todo mundo que nos apoia Que é uma forma da gente dar uma contrapartida para todo mundo Beleza? Então no mais é isso aí Um grande abraço Até amanhã Tchau tchau Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço